Música Está começando o Antenados em geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência no programa de hoje Que olha, acabei de chegar da África Eu estou animado aqui, depois bota uma música africana aqui Rapaz, o pessoal dança na igreja lá, que é uma brincadeira A gente vai trazer umas músicas africanas para dançar na igreja aqui E não sei se a doutrina vai deixar Mas hoje é sexta-feira e a gente vai debater sobre os assuntos que bombaram na semana Principalmente nas redes sociais e na internet sobre o mundo cristão Fique ligado com a gente, nós vamos falar sobre muitas polêmicas que aconteceram essa semana E para debater conosco aqui Recebo ele que é pastor da igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo Também é pós-graduado em teologia e também advogado, pastor Walter Miranda Pastor, bem-vindo ao Antenados Prazer em estar aqui, Deus nos abençoe deste programa O senhor está preparado? Porque ninguém sabe o que a gente debate aqui Exatamente Eu sempre falo isso Não, André, mas tudo trata A gente não trata os pastores entre os assuntos que são debatidos É tudo queima-roupa Ok, sem problema Deus vai nos ajudar Eu também recebo ele que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão Em Santa Cruz, no Rio de Janeiro Meu amigo pastor Carlos Portela Olá, bem-vindo pastor, prazer Meu amigo André Te revê Revê os pedidos do pastor Pastor Walter Pastor Walter é um homem É um homem que eu ouvi muito, muito, muito Ouço há muitos anos E é muito bom estar com os pastores E esse debate vai ser um debate clarecedor Como sempre, a gente nunca sabe o que vem Mas sempre vem coisa boa Chumbo grosso É, porque a produção sempre separa assuntos maravilhosos E hoje vai ser sensacional Temos muitos vídeos Vamos mostrar pra vocês aqui Também no debate Recebemos ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo Pastor Sebastião Bittencourt Pastor Benino, até nós Muito obrigado André Boa tarde Você que está nos ouvindo Nos assistindo nesta tarde maravilhosa Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para nós Como foi dito aqui É surpresa Nós estaremos recebendo algumas perguntas aí Mas olha, como eu sempre digo Se eu não souber Eu pergunto os universitários que aqui estão Deixa comigo E a pergunta virá Está aqui o André Está empolgado Os seminaristas Pergunte aos seminaristas O André vindo da África Ele está cheio Meu Deus Então a gente vai Qualquer coisa a gente pergunta O pastor André Deixa eu aproveitar e já mandar um abraço E eu vim com um desafio grande De a gente levar Boas Novas para Angola Mas vocês vão ver durante as programações Vídeos que a gente está terminando de editar Para preparar Para entrar naquele país que a gente fala português Angola Olha, que país maravilhoso Eu quero mandar um abraço Para todos os pastores Missionários de Angola Que nos assistem muito pela internet Cheguei lá Muitas pessoas já tiraram foto Reconheceram o Antenados na geral Assistem pela internet E a gente tem que dar um jeito De chegar através da televisão lá Para alcançar vidas E também Edificar e abençoar os cristãos E as pessoas que amam a Deus naquele país Deixa eu iniciar o Antenados de hoje Mostrando um vídeo De um pastor Eu aprecio e gosto muito dele Pastor Neil Barreto Mas muitas pessoas acham que ele passou um pouco do ponto Ele estava falando um pouco sobre Ofertas na sua igreja Então isso é uma palavra que foi filmada na igreja Uma palavra de oferta E eu quero que vocês vejam o vídeo Depois nós vamos comentar E debater sobre o ponto de vista Colocado pelo pastor Neil Barreto Veja só Nós vamos trazer ao altar Nossos dízimos Nossas ofertas Você que é dizimista Traga seu dízimo Você que é ofertante Traga sua oferta Você que não é nada Não traga nada Permaneça como você E está Um alguém Grato Um alguém Que não participa Do que o Senhor Tem ministrado Na sua própria casa Toda vez que a gente fala isso É claro que no coração de alguém Que não contribui em nada Vem aquela palavra sempre Eu não dou dízimo Porque eu sou contra o dízimo Você está coberto de razão E tem direito de ser Errado É você ser contra o dízimo E participar do que ele promove na igreja Você está sentado num banco Que foi comprado com o dízimo Doado pelos seus irmãos Deveria estar em pé Não Você não deveria estar em pé Porque esse tabernáculo Foi pago com o dízimo dos seus irmãos Você deveria estar do lado de fora Do tabernáculo Não Você não deveria estar do lado de fora Porque esse terreno Foi comprado com o dízimo dos seus irmãos Você deveria estar do lado de fora Da igreja Você não deveria ouvir essa palavra Pela internet Porque a internet é pago Com o dízimo dos seus irmãos Você não deveria participar de nada Se você é contra Não deveria usufruir dos frutos dele Você é desonesto Você é mau caráter Você não é honesto Diz que é Mas não é Porque se você tivesse caráter Você não dizimaria Mas não desfrutaria de nada Ah, eu não dou dízimo Porque está no Velho Testamento Mas quando o Velho Testamento diz O Senhor é meu pastor Nada me faltará Para você é Bíblia Mil cairão ao meu lado Dez mil a minha direita Eu não serei atingido É Bíblia Deus é meu refúgio Fortaleza, socorro Bem presente É Bíblia Só não é Bíblia Trazei Você é desonesto Ah, eu não dou dízimo Porque o pastor é ladrão Bom, se eu sou ladrão Porque roubo o dízimo A Bíblia diz que você é ladrão Porque não dá Somos colegas Então Não há razão para não dar A razão é porque não houve conversão A palavra Então você que é contra Proponha ser homem Não desfrute de nada Que o dízimo dos seus irmãos Constrói Se você é honesto Proponha ser homem Não precisa nem ser homem de Deus Seja homem Homem Sujeito homem Ó Macho Não desfrute É contra porque está no velho Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia E nada do que está lá Nem no princípio Criou Deus, os céus e a terra Rasgue tudo de lá Porque não tem como ser Criacionista Não tem como ser Alguém que acredita no novo Sem acreditar no velho Tem como Então ao sair daqui Olhe-se no espelho E seja honesto com o diagnóstico que você faz Não diz que Não dá dízimo porque está no velho Não diga que não dá dízimo porque É contra Não diga porque o pastor é ladrão Nada procede Nada Se fôssemos acompanhar o raciocínio do pastor Neil Você que não é assim Meu Deus do Bozo Desligue a televisão Um abraço para o pastor Neil Eu sou grande fã Gosto muito dele Esse vídeo rodou muito Muitas pessoas mandaram até para mim André Debate lá no Atenas Dá uma olhada Ele falou algumas verdades Vocês acham que Houve exagero Como é que vocês entendem pessoas Primeiro que é bom a gente separar Eu imagino um visitante naquele dia Nunca mais ia voltar Coitado Poxa, eu nunca dei dízimo Estou aqui sentado Está dizendo que se eu não oferto Mas ele está falando mais de dízimo Dízimo Nós entendemos Só para você que está nos assistindo De pessoas que são membros Membro é uma pessoa que É do convívio da igreja Já foi batizada naquela igreja Faz parte do corpo de membresia Então aquela palavra Não só para visitantes Ou pessoas que vêm casualmente São para pessoas que Que frequentemente Vão à igreja nos domingos Participam, sentam Usam Querendo ou não Se a gente for pensar Em termos de ambiente Do banco Do ar-condicionado Do estacionamento Toma lugar de outras pessoas Mas o pastor Neu Deu aquela palavra Pastor Walter E aí? É por aí? É forte? Não é forte um pouco demais? Se o cara é infiel A igreja é o local dele Ele tem que aprender lá Lá que Deus vai curar ele ou não Não até fiel sai daqui Ele foi contundente Eu concordo Ele falou para quem é contra Se eu entendi bem A gravação Não diz Não porque era contra o dízimo É contra o dízimo Eu sinceramente Do jeito que ele escorreu ali Eu não ouvi ninguém ainda falar assim Nem eu Não, não ouvi não Com toda sinceridade Sim Com todo o tempo de ministério Do jeito que ele expôs ali Fez uma narração ali Eu nunca ouvi ninguém falar assim não E eu concordo com o que ele falou Que ele foi franco Porque o que está sendo preciso hoje É franqueza Porque é para haver um divisor de água É ou não é Então ele trouxe uma palavra ali Muito contundente Que pode ter mexido com o brilho de alguns Mas eu creio que Quem não é crente Ele vai à igreja Ele gosta de transparência A verdade é essa Quem vai numa igreja assistir um culto Ele quer transparência Se ele começa a ver Coisa enrolada Para lá e para cá Ele não volta mais não O cara já está cheio do mundo Já não sabe mais o que fazer Para onde ir Se ele chega na igreja Espontaneamente Ele está querendo alguma coisa Aí chega e encontra um homem Contundente como esse Na questão do dízimo Poxa O cara vai ficar Gostei desse camarada Eu sinceramente Concordo com ele Em gênero Número e grau Gostei muito Agora Não dói Uma pessoa que às vezes Acredita no dízimo Não é contra o dízimo Mas às vezes Porque relapso Porque não deu Porque enfim Crise apertou E ele poxa Isso aqui dízimo Eu pago uma conta E ele preferiu pagar a conta Não atinge também Essas pessoas É O pastor Neil Ele tem essa postura É o jeitão dele É o jeitão dele E o pessoal ama ele Por causa disso Eu sou fanzão dele Eu acompanho muito Eu aprendo muito Com o pastor Neil Quero dizer isso claro Aqui Ele é um homem de Deus É contundente Como o pastor Walter Já bem colocou É porém assim Ele se direciona Diretamente a uma classe André A classe dos que são contra Ele não fala Alguém que Foi infiel Ele é bem direto Você que é contra O dízimo Você não deveria Usufruir os benefícios Exatamente Usufruir os benefícios Que esse dízimo Proporciona A igreja Então Essa classe Realmente ela tem que ouvir Dessa maneira Porque Essa classe Ela não só é contra Mas ela contamina Aqueles que não são Porque geralmente Eles influenciam As pessoas A também não darem Porque eles fazem questão De disseminar A sua ideia contra E postam coisas Na rede social Exatamente Postam coisas Postam textos Separados da Bíblia Textos isolados Da Bíblia E postam Que sugerem Que o dízimo É algo legalista Não é Associam o dízimo O dízimo só a lei E o pastor Neil Foi muito claro Quando ele disse Que se você Não quer crer No Velho Testamento Você não tem como Ser criacionista Você vai crer No Deus Criador Então vai ter que rasgar Gênesis 1 Entendeu Vai rasgar o Velho Testamento Não vai crer No que Deus criou Então aí Meu filho É ser ateu Eu vou até além Aí eu vou até além Eu vou até ser pior Do que o pastor Neil foi Se o cara não crer No dízimo Porque está no Velho Testamento Seja ateu Não creia também Que Deus criou Os céus e a terra E tudo que nele há Diz que tudo é fruto Do acaso É fruto do Big Bang Então vai para o ateísmo Então vai para o ateísmo Não é Porque Então eu concordo Com o pastor Neil No quesito que ele diz Diretamente para os infiéis O infiel Ele não deve usufruir Aquela pessoa que é contra Não é a pessoa que Teve um problema financeiro Teve um problema de doença Teve um deslize E deixou de dizimar E está com dificuldade Para honrar A sua fidelidade Naquela área Não é essa pessoa Que ele quis atingir E nem tampouco o visitante Que foi ali É o primeiro dia Não, não Ele foi bem claro Você que é contra Dificilmente você encontra Um visitante aí Que abertamente Fala para você De igreja Uma pessoa que não frequenta Olha, eu sou contra o dízimo Dificilmente Eles não entendem Eles querem até entender O que é o dízimo Eles querem entender O que é o dízimo Entendeu? Como você bem falou O membro Que é batizado Que é congregado Que está ali Que tem os direitos Que tem direito A uma visita pastoral Que tem direito A uma palavra De esclarecimento Do pastor Que tem direito A um atendimento Do gabinete Esse membro Que usufrui da igreja Ele tem que ser participante Se não Sabe É o que o pastor Neil Falou Ele é um infiel Ele é um infiel Ele não tem caráter E é uma pessoa Que não aprendeu Não aprendeu nada Eu concordo Na igreja local Os contra É sempre a minoria Não é igreja Sempre em si Sim, claro E essa minoria Desfruta Do que a maioria Faz com os dízimos Essa é que é Me pareceu um recado também Muita gente falou Olha esse recado aí Mas é um recado É Eu acho que ele estava Tratando internamente Algumas coisas ali E saiu na internet Aí saiu tratando Todo mundo na internet Que é conta também Pastor Sebastião Olha O pastor Neil Ele pegou pesado É verdade Ele pegou pesadíssimo Não, não Ele pegou pesadíssimo Isso aí ninguém duvida Eu não quero discordar De tudo aquilo que ele falou Mas a gente tem que entender Porque Claro Pode haver um visitante Pela primeira vez Que não entende Nada de dízimo Que é dízimo E ele vai se escandalizar Entendeu Mas olha Eu estou de acordo Porque claro Eu já ouvi falar Que pastor Há pastores Que dizem Não precisa ser dízimista Há pastores Que não dízimam Olha Mas é verdade Fala Deus É verdade Não deve usufruir de nada Pois é Esse pastor Não está na igreja Então eu costumo dizer Ali está o meu vice-presidente Sentado assistindo aqui conosco Luiz Pastor Luiz Eu sempre falo isso no púlpito Quando Aos primeiros domingos Eu chamo Todos dízimistas A frente Para orar Consagrá-los Entendeu Orar por eles E graças a Deus A nossa igreja É uma igreja Que eu posso dizer Que 98 99% São dízimistas E eu sempre digo isso Olha Nem todo dízimista É convertido Porque eu tenho pessoas Na igreja Que são dízimistas Fieis E não são batizados Ainda não Não são É Eu tenho dízimista Na igreja Agora eu digo E eu falo Nem todo dízimista É convertido Mas todo convertido Ele é um dizimista Entendeu Todo convertido É um dizimista Então eu concordo com ele Porque Mas não Talvez eu não teria Essa forma de falar De maneira nenhuma Eu falaria dessa forma Mas tem que ver alguém Tem que ver alguém Com essa coragem Para vir Tem que ter um pastor Neil Exatamente Que bom pela vida dele Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Pela vida dele também Eu Pastor Sebastião Bittencourt Não falaria dessa forma Mas eu louvo a Deus Por ter alguém Mas vou passar um vídeo Do pastor Neil Para ele falar por mim Então Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Falando sobre ainda Os assuntos que bombaram Durante a semana Aqui no Antenaz Na geral Fica com a gente Não muda de canal não A gente volta já já Não sai daí Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim